Todo poder pertence a Jesus Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Se desfile de sua glória e aqui Na terra habitou entre nós Ele é o bravo, a vida e vida em abundância Sendo verdade e luz Consumou o seu plano de amor Entregou sua vida na cruz Levou toda a morte e arrasou o inferno Jesus ressuscitou Todo poder pertence a Jesus Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Se desfile de sua glória Se desfile de sua glória e aqui Na terra habitou entre nós Veio pra dar vida e vida em abundância Sendo verdade e luz Consumou o seu plano de amor Entregou sua vida na cruz Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Derrotou a morte e arrasou o inferno Jesus ressuscitou Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Todo poder pertence a Jesus Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Ele é o vencedor, Senhor dos senhores Todo poder pertence a Jesus Todo poder pertence a Jesus Todo poder pertence a Jesus Vence-se a Jesus, Ele é o rei dos meus, Senhor dos senhores